Olá, é um prazer tê-lo deste lado. Eu sou a Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. No programa de hoje, saiba por que razão a agricultura sustentável é tão crucial para salvar o ambiente. Ainda nesta edição, ficaremos a saber... Como as larvas servem de fertilizante no Uganda. Como o arquiteto no Marrocos está a construir casas mais sustentáveis. E por que as pessoas em Turcana, no Quênia, estão a sofrer com as alterações climáticas. A agricultura pode contribuir para as alterações climáticas através, por exemplo, de emissões de dióxido de carbono criadas pelo gado, desflorestação para terras aráveis e o uso de sementes geneticamente modificadas. Assim, na Tunísia, um grupo de agricultores quer travar esta tendência utilizando variedades de sementes antigas. Nesta pequena parcela, não tão longe da capital tunisina, Salimio Marzog produz frutas e legumes. Os rendimentos são menores do que quando usa sementes importadas ou geneticamente modificadas. Mas, ainda assim, prefere sementes locais. Não parecem muito bons. Às vezes são pequenos e tortos. Mas produzem frutas de melhor qualidade, mais nutritivas e saborosas e mais adaptadas ao nosso clima. Salimio também evita fertilizantes artificiais. Estamos a tentar produzir o nosso próprio fertilizante orgânico. Primeiro, uso excremento de galinha, porque tem muito nitrogênio. Depois, juntamos resto de frutas e vegetais. Por fim, colocamos um pouco de feno, que tem muito carbono. Durante décadas, o governo da Tunísia comprou sementes híbridas e geneticamente modificadas. O país ainda importa cerca de 80%. Mas, um número crescente de produtores quer voltar a usar sementes locais e o Banco de Sementes da Tunísia pode ser um aliado. Desde 2008, já recolheram mais de 7.700 tipos diferentes de sementes. O trabalho que estamos a fazer centra-se nos genes, bem como em que genotipo tem impacto na qualidade das culturas. Poderíamos utilizá-los para a polinização cruzada, o que, por sua vez, conduziria a melhores rendimentos. Para vender melhores produtos, Salim vai regularmente às feiras. Aqui, foca-se em desenvolvimentos tecnológicos na agricultura. O lema deste ano é a agricultura sustentável, uma tendência crescente também na Tunísia. As sementes locais são conhecidas pelo sabor único e pelos benefícios para a saúde. São as sementes com que os nossos avós estavam familiarizados. Uma herança que deixaram anãos, jovens agricultores. Anualmente, guardavam as melhores sementes. Salim mora perto da capital e pode vender os seus produtos em lugares diferentes, inclusive em eventos de agricultura sustentável. Os agricultores biológicos podem vender os seus produtos aqui, uma vez por semana. Estamos a lutar pela produção independente de alimentos em múltiplas frentes. Tentamos produzir mais sementes em conjunto com os nossos parceiros. mas também damos o nosso melhor para educar os agricultores, mostrar-lhes como pode contactar os clientes diretamente. A organização espera que mais pessoas usem sementes locais como alternativa às importadas. Salim Marzog começou a guardar as suas próprias sementes, como estas de barinjela. Tomei consciência da importância que as sementes locais têm. A procura das sementes originais aumentou e com isso os preços também aumentaram. Estas sementes deviam estar disponíveis para todos os agricultores. O ideal seria os próprios agricultores obtê-las e reproduzi-las. Salim Marzog espera que em breve as berinjelas sejam tão abundantes como a lavanda que cresce sozinha na Tunísia e é considerada uma das plantas mais comuns no país. Continuamos a falar da agricultura. Muita coisa mudou desde a invasão da Ucrânia. Para os agricultores, as sementes e os fertilizantes tornaram-se mais caros. Por isso, no Uganda, alguns agricultores criaram um novo fertilizante mais barato e amigo do ambiente. No Uganda, o preço de alguns fertilizantes importados mais do que duplicou. As sanções internacionais contra a Rússia, o importante fornecedor afeta um produtor julgandeses. Os clientes não vêm comprar porque está muito caro. Tem-nos afetado muito. Os outros apenas pedem os preços e vão embora porque está muito caro. Mas, Abilubega, um cientista agrícola ugandês tem uma alternativa. Tem desta pequena mosca que se descobriu uma fonte de fertilizantes orgânicos. Existem no ambiente. É uma questão de as atrair e depois começa-se a produzi-las. Uma mosca põe em média mil ovos. Depois, os ovos transformam-se em larvas que, quando se transformam em moscas adultas, deixam para trás uma camada rica em nutrientes para a ração animal e para o solo. Estará a receber um fertilizante orgânico fiável. Pode produzir nas quantidades que quiser e ainda obter uma fonte alternativa de proteínas se estiver a criar gado. fertilizantes para o fertilizante. Lubega trabalha para uma empresa holandesa. A empresa recebe financiamento de treinar agricultores locais e produzem seus próprios fertilizantes. Começou com 10 agricultores, mas hoje são 1.200. Rose Nakingada diz que não podia comprar fertilizantes até ser treinada para fazer o seu próprio. uso os recursos disponíveis em minha casa como restos de comida para conseguir fertilizantes. Não gasto dinheiro com isso além da minha energia. As autoridades da capital Kampala são parcerias na gestão de resíduos na cidade. Produzem mais de 2 toneladas de fertilizantes por dia, mas ainda é insuficiente para os agricultores. Temos tantos pedidos pendentes que não conseguimos dar resposta de fertilizantes e ração animal. São cerca de 2, 3, 5 toneladas, mas não temos capacidade para atender a esses pedidos. Lubega espera que esta seja uma oportunidade para os africanos deixarem de depender de fertilizantes importados. Da agricultura vamos para a arquitetura. A construção de edifícios também contribui para as alterações climáticas. Este setor é responsável por quase 40% de todas as emissões de dióxido de carbono a nível mundial, estima a Organização das Nações Unidas. Por isso, os arquitetos em todo o mundo procuram alternativas como o uso de diferentes materiais de construção. No Marrocos, encontramos um exemplo de alguém que está a fazer a sua parte. Vários edifícios em Marrocos são construídos com betão. Aquecem rapidamente e não são muito sustentáveis. Durante a construção produz-se muito dióxido de carbono e o material não pode ser reciclado. Mas, perto da capital Rabat, uma pequena casa está a ser erguida para ser duradoura. E todos os seus componentes podem ser reutilizados. O arquiteto Ibrahim Barou projetou a casa e está a supervisionar a construção. A mesma é feita de barro e pode durar séculos se for bem cuidada. Mas, o melhor de tudo, diz o arquiteto, é a qualidade de vida que oferece. Este estilo de habitação pode isolar os edifícios do calor externo, superior a 40 graus Celsius por 14 horas. Além disso, as paredes de barro absorvem o calor e servem como um reservatório que manterá a casa aquecida no inverno, mesmo quando não há muito sol. os materiais para a construção são montados em todo o local. A palha torna os tijolos estáveis e fornece isolamento. A madeira servirá de suporte para o telhado e lajes de pedra serão caixilhos para janelas e portas. Mas, o importante é o material multiuso que é usado em toda a casa. Aproveitamos diferentes tipos de solo para vários fins. Fazer tijolos, colá-los durante o assentamento e endireitar as paredes. Também usamos cal natural como substituto do cimento. Ele cola os tijolos e protege os danos naturais, especialmente a chuva durante o processo de construção. também contamos com capim e madeira. Dentro de algumas semanas, a casa estará pronta. Néutra em carbono, sustentável e reciclável. E também muito aconchegante. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página www.dw.com barra português e siga a hashtag doing your bit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Uau! Espero que esta história o tenha inspirado. Mas a população mundial continua a crescer, o que significa mais construção. Especialistas estimam que até 2030 quase 60% da população mundial viverá nas grandes cidades. como tornar a vida nestes lugares mais verde e construir de forma mais sustentável? Este conceito poderia ser uma solução. Vamos ver. Estes edifícios alemães não só parecem modernos, como também podem abrir o caminho para o futuro circular. Foram construídos baseados no conceito do berço ao berço. A ideia é garantir uma economia circular onde os produtos são concebidos de forma a que os seus materiais possam ser reutilizados. Nora Sopin Graffin é uma fundadora do laboratório Do Berço ao Berço, uma ONG dedicada a difundir o conceito circular. Bem-vindos ao laboratório Do Berço ao Berço. Entrem, podem já ver aqui que os candeeiros são feitos de materiais à base de cogumelos, totalmente feitos para ciclos biológicos. Michel Bogart, pai de Nora, e o seu colega William Macdonald desenvolveram o conceito Tudo o que construímos deve ir ou para o que chamam o ciclo biológico ou para o ciclo técnico. Isso significa que os materiais usados no fabrico de produtos devem se decompor, tornando-se nutrientes para o solo ou devem ser desmontados para se tornarem naquilo que chamam de nutrientes técnicos. Temos aqui uma exposição onde estão muitos produtos construídos através do conceito do berço ao berço. Este pavimento, como podem ver, pode ser transportado. É muito interessante que não precisamos de o colar. É feito de material reciclado. Colar não é uma boa ideia porque depois é difícil desmontar. O laboratório usa fibras recicladas. Mas uma vez não está colado e pode devolver à fabricante para fazer um novo tapete. Nora defende que existem muitas alternativas naturais à maioria dos produtos tóxicos que usamos. Este material é bastante interessante porque podemos apenas tirá-lo do mar e não precisamos mudá-lo. As chamadas bolas de Neptuno são basicamente capim que podem ser usadas como material de isolamento de alta qualidade. Temos que mudar a forma como construímos as nossas casas e produtos nas últimas décadas. Há 50 anos já sabíamos das consequências ambientais negativas de certos hábitos de construção. Sentíamos que precisávamos de novos conhecimentos mas neste momento temos um problema diferente. Anupama Kadu é uma arquiteta premiada e conhecida pelos seus projetos sustentáveis. Quando nos é imposta a normalização então devemos questionar os limites da normalização. E o setor da construção é especialmente padronizado. O betão por exemplo é o segundo material mais utilizado no mundo depois da água. Se fosse um país seria o terceiro maior poluidor de carbono no mundo depois da China e dos Estados Unidos. Em 2021 produzimos 4,4 mil milhões de toneladas métricas de betão. A ONU estima que este ritmo produziremos betão suficiente para construir equivalente à cidade de Paris todas as semanas durante os próximos 40 anos. É muito betão. São muitas as razões para este não ser um material reciclável. Uma delas diz o engenheiro circular Marcel Ozer é uma má prática padronizada no setor da construição. Ao usarmos placas de gesso numa parede de betão é branco e fica bonito. Por isso cumpre o objetivo durante a utilização mas reduzimos a qualidade do betão por não poder utilizar mais tarde. Assim as placas de gesso tornam o betão não reciclável. Já no gesso semelhante a base de silicato não afeta a reutilização do betão. Vejamos o aço universalmente usado na construção poderia ter um ciclo de vida infinito. Nora Sophia Garfin diz que embora estas soluções individuais sejam fáceis de implementar infelizmente só isso não basta para tornar o setor de construção amigo do ambiente. Precisamos do mercado dos políticos e que a sociedade se empenhe nestas ideias e já estamos numa fase em que a nossa sociedade vê que temos de fazer algo diferente. o conceito do berço ao berço não é um milagre é um passo para passarmos a construirmos em ciclos tal como a natureza faz. De regresso a África como garantir a segurança alimentar das pessoas face à crise climática? Esta é uma questão particularmente urgente para o povo El Molo que vive nas margens do lago Turkana no norte do Quênia. As pessoas dependem da pesca mas a atividade está cada vez mais difícil. A comunidade está ameaçada. Alexander Lenapir olha para o lago que durante séculos foi a fonte de sobrevivência do seu povo. Os El Molo são um grupo étnico que vive no norte da província oriental do Quênia. Nascido em 1958 ele vê a sua cultura desaparecer aos poucos devido à migração ao casamento e às alterações climáticas. Os El Molo estão também a perder a sua terra e locais sagrados. O aumento do nível das águas do lago Turkana engoliu cerca de 800 km² de terra ao longo de uma década alargando o lago em 10%. Paga o uco no passado não havia água aqui ela não chegava até aqui. Agora inundou completamente a nossa aldeia aqui havia estradas mas agora só tem água. A maior parte das nossas casas foram simplesmente engolidas desapareceram totalmente. À medida que a chuva foi caindo em mais quantidade e com maior frequência o lago expandiu-se. A aldeia de Lenapir ficou sitiada. Muitos moradores saíram. Os que ficaram tiveram de se adaptar. A estrada que liga a ilha ao continente e a estação de captação de água doce está agora submersa. As pessoas consomem água do lago o que as deixa suscetíveis a doenças. Como a maioria aqui Lenapir foi sempre pescador mas ironicamente a expansão do lago acabou com o seu sustento. Antes pescava cerca de 100 peixes por dia agora a sua média é inferior a 10. Para pescar mais peixe teria de ir às águas profundas mas não pode porque os barcos não são seguros o suficiente. Menos peixe significa menos rendimentos e comida e mais pressão para os moradores. As vidas das crianças também são afetadas. existem duas escolas na baía de El Molo mas a primária está agora parcialmente submersa. Antes os alunos iam a pé mas agora a neta de Lenapir Florence e muitos dos seus colegas só conseguem lá chegar a barco. Antes das inundações íamos a pé para a escola mas após as recentes cheias a nossa terra tornou-se uma ilha e não tínhamos como ir à escola depois o governo forneceu nos barcos A perturbação das escolas é um dos efeitos frequentemente negligenciados do aquecimento global ameaça tanto a segurança física como o bem-estar psicossocial dos alunos e professores Richard Smaron é professor há 20 anos e é também o diretor da escola primária de El Molo diz que tem observado uma queda no aproveitamento pedagógico dos alunos bem como na sua frequência às aulas as salas de aulas outrora lotadas estão quase vazias as alterações climáticas ameaçam a existência da tribo porque dependemos totalmente do lago para a alimentação sem peixe sofremos não temos peixe para vender e comprar refeições equilibradas não só a parte da aldeia está submersa como não tem acesso a água potável fresca mas os El Molo lutam para manter os seus costumes e cultura tradicionais embora cerca de mil pessoas se identificam com o El Molo a maioria é de famílias que se casaram com outras tribos da região como os Turcana Samburu e Redmiri isso também diluiu a sua identidade única ainda assim eles querem preservar o que têm e procuram formas de tornar a sua situação mais sustentável Francis Mundia cientista climático baseado na bacia do lago Turcana diz que plantar árvores seria um passo certo para preservar a aldeia reduzirá o nível de água que vai para o lago Turcana assim como reduzirá a erosão dos solos isso reduzirá o nível de água que vai para o lago a comunidade de El Molo ainda não se decidiu sobre nenhuma linha de ação importante o plantio de árvores ajudaria mas também significaria perder terra arável sem resultados imediatos a situação preocupa a florence que sonha ser médica mas teme que o seu sonho se desvaneça por causa das mudanças provocadas pela crise climática temo pelo meu futuro porque se as escolas acabarem debaixo de água não continuarei a estudar o destino da pequena comunidade ilustra bem a gravidade da crise climática os El Molo vivem aqui há quase dois mil anos mas se nada mudar numa década tudo pode ficar perdido bem por hoje é tudo esperamos que tenha descoberto muitas ideias novas e inspiradoras para tornar a vida um pouco melhor obrigada por assistir e se quiser saber mais siga-nos nas redes sociais ou escreva-nos em qualquer altura eu sou a Dália Langa a partir de Maputo Moçambique até a próxima semana na próxima semana no Eco África como as pessoas em Madagascar estão a cozinhar com erva como a Suécia está a fazer investigação sobre o aço verde e como a energia solar está a ser aproveitada numa plataforma flutuante numa barragem em Portugal não perca não perca não perca agradeço não perca não perca Obrigado.